Maria disse sim a Jesus Caminho revelado pelo anjo Gabriel Cantemos Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem, linda mãe, nos ensinar A ser testemunha do amor Que fez do seu corpo sua morada Se abriu pra receber o Salvador Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Vem Maria, vem, vem nos ajudar Vem, linda mãe, vem, vem nos ajudar Neste caminhar tão difícil rumo ao Pai Oremos Nossa, todos Nossa Senhora da Luz Mãe de Deus que é Luz Receba nossa gratidão Por ter-te permitido que o verbo de Deus Se encarnasse no vosso ventre Ensina-nos, Mãe da Luz A perceber que Cristo faz sombra ao meio-dia Que é o caminho e fonte de luz Amém Quando cheguei em Salvador O caminho das lutas Abre seu branco milagre de sol aos meus pés Itapuã me abençoa em minhas feste de maris Orna e beirada de sonhos que sempre sonhei Quando meus olhos despertam daquele milagre Cheios de brisa, de sol, de sal e de azul E os meus pés se encaminham a entrar na cidade Abre-me a porta, Senhora, Senhora da Luz Nossa Senhora da Luz Resplandece com seu brilho Mostra sorridente o Filho O Reis e o Salvador Nossa Senhora da Luz Ilumina meu caminho Esclarece meu destino Acalida meu amor As luzes de salva-lô são assim tão unidas Que a gente nem sabe qual a cor vai escolher E o povo que canta e dança tão hospitaleiro Mostra que é bom trabalhar apenas a viver Quando o tormento da noite é a angústia das horas Quer apagar a esperança no meu coração E seja de volta E seja de volta um instante pra Nossa Senhora Peço a benção da vida A benção da vida A benção da luz Nossa Senhora da Luz Resplandece com seu brilho Mostra sorridente o Filho O Reis e o Salvador Nossa Senhora da Luz Ilumina meu caminho Esclarece meu destino A galeta meu amor Nossa Senhora da Luz Nossa Senhora da Luz Ilumina meu amor Vamos aplaudir o nosso bairro, não é? As famílias aqui Seu altar abençoa a terra e o mar Ela que é mãe Reconhece e dá vidas adorais Sabe as andanças do tempo e o rio de esperar Quando por mim nossos passos tropeçam errantes E se aconchegam nos braços da paz materna Ela abençoa e esquece e perdoa nos chances Mostra um sorriso que brilha nas ondas do mundo Vamos todos com alegria no refrão Nossa Senhora da Luz Resplandece com seu brilho Mostra sorridente o Filho O Reis e o Salvador Nossa Senhora da Luz Ilumina meu caminho Esclarece meu destino Acalenda meu amor Não tem quem não se emocione ouvindo e cantando essa canção Mas não fica mais bonita em nenhum lugar Se não ouvindo os filhos da paróquia cantando Boa noite Boa noite irmãos e irmãs Boa noite Boa noite irmãos e irmãs filhos de Nossa Senhora da Luz espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que também iniciaram a novena unindo o coração com o nosso para o louvor de Deus, homenageando Sua Mãe Santíssima e Nossa. Inicialmente vamos nos saudar uns aos outros desejando a paz do Senhor Jesus e acolhendo-nos mutuamente para a celebração. Cantando! A paz se faz com as mãos, passo a passo, dia a dia, mão na mão. A paz se faz com os pés, pé na vida, pé na estrada, pé no chão. A paz se faz com o coração, com meu amor, levante com quem quiser. Eu faço a paz, você também, irmão, pé na vida, coração no coração. A paz se faz com as mãos, passo a passo, dia a dia, mão na mão. A paz se faz com os pés, pé na vida, pé na estrada, pé no chão. A paz se faz com o coração, com meu amor, levante com quem quiser. Eu faço a paz, você também, irmão, pé na vida, coração no coração. Com a pastoral familiar, o SCC da paróquia e a pastoral da terceira idade, nós queremos rezar acolhendo todos vocês. Nesse dia em que na escola de Maria, nós queremos meditar sobre o sim que ela disse a Deus. Vamos iniciar a missa cantando, em nome do Pai. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, Deus trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós iniciamos o nosso caminho da novena de Nossa Senhora da Luz. A cada missa, nós vamos experimentando um pouco das dádivas que Deus, ao longo desses dez dias, tem a nos oferecer. Mas nós temos que lutar com certas resistências que trazemos dentro de nós, em acolher aquilo que Deus oferece, em realizar aquilo que Ele diz que é melhor para nós, em ouvir Sua palavra, em ouvir Sua palavra. Algo em nós resiste a Deus, por isso é que nós devemos sempre vigiar. Para isso serve o ato penitencial, para pedir o Senhor perdão, porque nem sempre nós somos, nós somos aquilo que nós parecemos ser. Nossa Senhora é a mulher íntegra, e nós queremos aprender com a integridade dela, porque é dessa integridade que a humanidade foi feita. Vamos então, baixar nossa cabeça, e cada um do seu jeito, no instante de silêncio, pedir perdão ao Senhor. Hoje, quem sabe, nós fizemos, passamos por algum momento, participamos de alguma trama, em que o pecado falou mais alto. Vamos pedir perdão a Deus por isso, sabendo que Ele sempre nos perdoa, acolhendo o Seu perdão, e perdoando-nos, já que o Seu perdão, nos capacita a perdoar-nos, a sentir-nos perdoados. Arrependidos, arrependidas, cantemos. Perdão, Senhor, Tantos erros cometi Perdão, Senhor, Tantas vezes me omiti Perdão, Senhor, pelos males que causei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu julguei Piedade, Senhor, Piedade, Senhor, Teu pecado vem lavar Com Seu amor Piedade, Senhor, Tem piedade, Senhor, E liberta minha alma Para o amor Perdão, Senhor, Perdão, Senhor, Porque sou Tão pecador Perdão, Senhor, Sou pequeno e sem valor Mas mesmo assim Tu me amas Quero então Te entregar Te entregar Meu coração Suplicar o teu perdão Piedade, Senhor, Piedade, Senhor, Tem piedade, Senhor, Tem piedade, Senhor, Meu pecado vem lavar Com Seu amor Piedade, Senhor, Piedade, Senhor, Tem piedade, Senhor, E liberta minha alma Para o amor Deus Todo-Piedade, Senhor, Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus nas alturas 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 Deus Pai, todos poderosos Nós nos louvamos, nos bendizemos Nós nos adoramos e glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amado Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós retirás o pecado do mundo Tente piedade de nós Vós que tirás o pecado do mundo Acolhei a nossa suplicar Vós que estás à direita do Pai Tente piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo O Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amado Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Por Ele amados Oremos Senhor nosso Deus Concedei-nos sempre saúde De alma e corpo E fazei que pela intercessão Da Virgem Maria Libertos das tristezas presentes Gozemos as alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias O Senhor falou com a casal Dizendo Pede ao Senhor teu Deus Que te faça ver um sinal Que provenha da profundeza da terra Que venha das alturas do céu Mas a casa respondeu Não pedirei Nem tentarei o Senhor Disse o profeta Ouvi então Vós Casa de Davi Será que achais pouco Incomodar os homens E passais a incomodar Até o meu Deus Pois bem O próprio Senhor Vos dará um sinal Eis que uma virgem Conceberá E dará à luz Um filho E lhe porá O nome De Emmanuel Porque Deus está conosco Palavra do Senhor Graças a Deus Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade Senhor Eis que venho fazer Com prazer Com prazer A vossa vontade Senhor Sacrifício e obração Não quiseste Mas abriste Senhor Meus ouvidos Não pediste ofertas Nem vítimas Holocausto Holocaustos Holocaustos Por nossos pecados E então Eu vos disse Eis que venho Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade Senhor Eis que venho fazer Com prazer Com prazer Com prazer A vossa vontade Senhor Sobre mim está escrito No livro Com prazer Faço a vossa vontade E eu vos disse Quanto em meu coração Quanto em meu coração Vossa lei Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade Senhor Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade Senhor Boas novas De vossa justiça Anunciei Numa grande Assembleia Vós sabeis Não fechei Os meus lábios Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade Senhor Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade Senhor Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la Sem retê-la no meu coração Vossa Vossa auxílio Fazer com prazer Com prazer A vossa vontade Senhor Aleluia 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 A minha alma Abrirei Aleluia 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 Cristo Cristo Aleluia 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 a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar, qual seria o significado da saudação? O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Maria disse, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Anualmente nós temos um encontro marcado na festa da padroeira de nossa comunidade, Nossa Senhora da Luz. Há mais de 50 anos, essa comunidade se reúne anualmente para celebrar a presença de Deus em nosso meio. A força que o Senhor nos envia, nos oferece, e nesse encontro nós recebemos todas as graças e dádivas que Ele nos oferece e que se derrama sobre todos os outros dias do ano. Vocês sabem que está muito em voga hoje, pequenos cursos intensivos, nos quais as pessoas se especializam na sua área. Nós também, na novena de Nossa Senhora da Luz, fazemos um curso intensivo, uma especialização. Essa especialização não é teórica como as outras escolas, mas ela é experiencial, porque ela muda a minha vida. Entrando em contato com Maria, nós somos imediatamente levados a Jesus, porque ela está oferecendo o Filho a quem se aproximam dela. Por isso, na escola de Maria, não precisa ter qualificações especiais, nem cursos anteriores. Basta ter um coração disponível para, com ela, ouvir, guardar no coração, meditar, ponderar na vida aquilo que recebeu. Todos nós somos acolhidos na novena de Nossa Senhora da Luz para esse curso de revitalização da fé. E a primeira coisa que a gente deve dizer na escola de Maria é Deus me ama, Deus te ama. E em seu Filho Jesus mostrou salvação, se tornou acessível, disse em seu Filho Você é especial, por isso eu o liberto, eu faço salvação na sua vida, trago salvação. Esse é o querigma cristão. E a partir do querigma cristão, então nós podemos compreender todo o resto. Tudo o resto. Eu gostaria de fazer memória com vocês nessa noite, de uma canção especial. Que se brincarmos, as paredes das igrejas no Brasil, cantam sozinhas, se alguém inicia. Uma canção antiga, feita pelo padre Zezinho. E que todos nós, nessa canção, somos embalados pela Virgem. Podendo fazer a experiência que ela fez, discutindo Deus, acolhendo o seu projeto, cotidiamente dar o nosso sim. Maria de Nazaré. Eu não combinei nada com eles, porque eu pensava em cantar com vocês essa canção. Vamos cantar um pedacinho por vez. E vamos deixar que a própria Senhora da Luz, em torno de quem nós nos congregamos para louvar a Deus, fazendo presente a figura do seu Filho, revitalizando a nossa caminhada de fé, porque essa escola de Maria é uma escola dinâmica. Ninguém fica para trás. Ninguém fica parado. Todo mundo se põe a caminhar com ela. Vamos então começar, pouco a pouco, cantando. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. As vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu. Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Levante o lencinho. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Na escola de Maria, a primeira coisa que nós aprendemos é que somos filhos amados. No encontro que Deus faz conosco, se explicita em Maria o encontro amante de Deus com o ser humano. É ele que toma a iniciativa, foi ele que nos convidou. Eu sei que há muitos meses, Frei Rogério, com os membros do CPP, os grupos da paróquia, estão empenhados em preparar esse momento. Mas antes ele colocou no coração dele, no coração de todos nós, o desejo de encontrá-lo. E Maria nos recorda esse encontro, porque ela é a lembrança de uma humanidade que deseja a Deus. Que tem saudade de Deus, que quer encontrá-lo, mesmo para além dos desencontros do nosso dia de hoje. Deus quer sempre me encontrar. E sabe como ele faz para me encontrar? Me amando. E se agora você se sente amada por Deus, é porque ele convidou você. Ele te chamou. Peça a graça de renovar o dom do amor dele no seu coração e na sua vida. Na escola de Maria, todos nós passamos pelo exercício da renovação no amor de Deus. Vejam, irmãos e irmãs, por isso ela canta a graciada. Aquilo que o anjo diz a Maria, o que foi que ele disse? A primeira palavra. Alegra-te. Alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor é contigo. Com todos aqueles que ele ama. Por isso, tudo concorre para o bem daqueles que Deus ama. E que amam a Deus. Maria nos recorda isto. E aquilo que Deus faz é só provar, manifestar, que o que fez nela, renovar a alegria e essa graça que quer permear a vida da gente, ao longo dos outros dias do ano, depois da novena, é um desejo de Deus. Porque ele ama, ele ama cada um de nós. Nesse encontro, além de dizer que eu sou agraciado, como a Maria, ele me faz pensar que eu sou filho. Porque em Maria, ele dá a possibilidade da humanidade gerar filhos. Filhos para o reino, filhos para o céu. Eu sou filho muito amado, muito amada. Por isso a igreja, desde sempre, chama Maria de mãe. Porque no seu filho, no seu filho nós nos reconhecemos filhos de Maria. E se ele é o filho de Deus, nós não poderíamos ser outra coisa, senão filhos e filhas de Deus. Vejam irmãos e irmãs, então na escola de Maria, se somos filhos de Deus, se fomos gerados pela palavra convocadora que o amor de Deus colocou em nós, então nós podemos com ela ir aprendendo a nos formar, como verdadeiros filhos que agradam a Deus. Maria está sempre diante, na igreja, explícita. Maria nunca está escondida. A igreja não tem vergonha de mostrar a Virgem Maria como modelo. Porque ela me lembra que eu sou capaz de viver como filho e eu posso aprender na sua escola a seguir o seu filho pelo caminho. Porque ela foi a primeira a seguir o filho. E para isso, para seguir o filho é preciso coragem. Qual foi a segunda palavra que o anjo disse a Maria? Não tenhas medo. Não tenhas medo. Deus encontrou graça diante de ti. Não tenhas medo. No seguimento de Jesus, o filho de Maria, nós somos imbuídos daquela coragem. Aquela que fazia os mártires sorrirem diante das atrocidades. O verdadeiro filho de Deus, que crê em Jesus, que segue Jesus com confiança. Não obstante as dificuldades da vida, aquilo que se nos apresenta para dificultar a nossa caminhada. Mas ele tem sempre essa palavra de encorajamento. Não tenhas medo. Maria acolheu isso. Mesmo sabendo do risco que ela corria, acolhendo a proposta de Deus. Na escola de Maria, nós aprendemos com ela a escutar a proposta de Deus. Qual é a proposta de Deus para você, nesses dias? Para a nossa comunidade de Nossa Senhora da Luz. Qual é a proposta de Deus para nós? Porque Deus, Ele não impõe nada. Ele propõe. E a igreja é a comunidade daqueles que seguem Jesus com convicção. Isso significa ter fé. Viver a fé é crer naquilo que Deus oferece e aderir àquilo a que eu creio. Aquele a quem eu creio. Com convicção, com firmeza, com disposição interior. E tudo isso nós aprendemos na escola de Maria, contemplando o seu rosto nessa noite. Aí nós compreendemos por que Jesus se parece tanto com ela. E nós queremos parecernos com ele. E podemos então aprender com ela a ser mais parecidos com seu filho. Vamos cantar a segunda parte. Onde diz que ela ensinou Jesus a caminhar, a falar. E eu quero que Maria também me forme. Me ensine a ser discípulo. A dizer a palavra justa. A dar os passos firmes. A ter aquela convicção. Mesmo diante das incertezas. Porque nós não temos bolinha mágica. Que diz como é que as coisas vão ser. E que eu vou ter as certezas de tudo. Não. Se eu tivesse certeza de tudo, eu não precisaria ter fé. Só tem fé quem não tem certeza de tudo. Então vamos aprender com Maria. Todo mundo sabe a canção. Vamos aprender com Maria a dar os passos. Para parecer-nos mais com o filho. O filho Jesus. Maria que eu quero o bem. Maria do puro amor. Igual a você ninguém. Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher. Em cada mulher. Em cada mulher que a terra criou. Um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou. Para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar. Maria que fez Jesus caminhar. Maria que só viveu para seu Deus. Maria do povo meu. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Mas pode acontecer que diante da proposta de Deus você vacile E a gente pode até dizer, é natural que o ser humano vacile Mas não pode ser regra e não pode se tornar normal Quando eu vacilar, que eu entre na escola de Maria E aprenda com ela a perguntar As pessoas inteligentes perguntam Como é que vai ser isso? Eu não sei como é que vai ser Mas as vezes nós somos tão soberbos Que nós escolhemos vacilar a perguntar Como eu posso viver essa proposta? E a resposta vem em seguida Para aquele que humildemente pergunta Mas como vai acontecer? E qual é a resposta? O Espírito O Espírito Santo virá sobre ti O Espírito Santo te é oferecido Ao longo desses dias uma profusão do Espírito Será derramada sobre nós Abundantemente sobre os corações de todos nós Justamente para que quando nós estivermos Quando nós estivermos na iminência do vacilo Que eu me lembre que é muito mais inteligente pedir Perguntar a Deus Senhor, como vai ser isso? E então nós aprendemos com Maria Depois de acolher o Espírito E saber que sozinha ela não podia nada Porque eu também sozinho não posso É o Espírito Santo que me sustenta Me ilumina Que me conduz Que mostra realmente por onde Deus me guia E cada um faz o seu caminho Segundo o seu ritmo Com a disposição do coração Segundo o seu estado de vida Aí nós podemos dizer como Maria Faça-se Faça-se em mim aquilo que o Senhor quiser O que o Senhor quiser eu quero O que Deus quiser eu quero para mim No fundo foi isso que Maria disse E reparem Ela não sabia muita coisa Foi tendo que ouvir Guardar no coração E ponderar todos os dias Não é a imagem de uma humanidade inteligente Aberta Que tem vontade de se qualificar Por isso nós viemos à escola de Maria Para aprender com ela Nós então podemos dizer Sim E quem diz sim Também sabe dizer não Porque nós dizemos sim A proposta de Deus E dizemos não A todas as outras propostas Porque nós compreendemos Que o melhor É a que ele me faz Porque eu entendi Que ninguém melhor do que ele Sabe o que é melhor para mim Então dizendo sim Para ele Eu aprendo com ela também A dizer não A dizer não Para aquilo que é preciso E muitos de nós Sabemos até dizer sim Dizemos sim demais Até para o que não presta Precisamos qualificar o nosso sim E nós podemos então com Maria Qualificar o nosso sim Qualificando o nosso sim Nós aprendemos a usar bem Dos nossos nãos No momento certo Na ocasião oportuna Quando for preciso Dizendo sim para Deus Eu vou sempre dizer não A tudo aquilo que é contrário Ao seu projeto Como é que você está se sentindo agora? Diga aí para a pessoa que está no seu lado Como é que você está se sentindo agora? Eu espero que você no mínimo Esteja contente Feliz de estar na escola de Maria Amém Porque na escola de Maria Ninguém perde o ano Na escola de Maria Ninguém tira nota baixa Na escola de Maria Ninguém fica reprovado Ninguém fica para trás Eu já disse Na escola de Maria Eu tenho sempre algo A aprender E se eu tenho um coração De aprendiz Ou seja De discípulo Então eu estou no meu lugar Estou no lugar certo Na escola de Maria Ave Maria Fiquemos de pé Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Com alegria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Nossa Senhora da Luz Rogai por nós Vamos agora apresentar As nossas preces Nesta noite A cada invocação Digamos Ouvir-nos e atender-nos Senhor Ouvir-nos e atender-nos Senhor Senhor Fazer resplandecer Na igreja O sim de Maria Ouvir-nos e atender-nos Senhor Fortalecer na missão Evangelizadora O Papa E todos os ministros Da igreja Ouvir-nos e atender-nos Senhor Animar nossas famílias A serem testemunhas Do evangelho Na vivência diária Ouvir-nos e atender-nos Senhor Ajudai-nos a vencer O individualismo E livrai-nos Da cultura Do descartável Ouvir-nos e atender-nos Senhor Para que nossa comunidade Cresça sempre Cresça sempre mais unida Na unidade E na fraternidade Tendo Maria Como modelo Ouvir-nos e atender-nos Senhor Tudo isso Vos apresentamos Senhor Com confiança Pelos merecimentos De vosso filho Jesus Cristo Que convosco Vive reina Para sempre Amém Podemos nos assentar E vamos oferecer A Deus Tudo aquilo Que nós trouxemos Com o coração A vida Colocado sobre o altar Cantando Toma Jesus A minha Toma Jesus Toma Jesus A minha Toma Jesus Quero contigo Caminhar Toma Jesus A minha Vida Com todo Amor Eu vim Me entregar Toma Jesus Meu coração Toma Jesus Meu coração Pois só A Ti Desejo Amar Toma Jesus Os meus sentimentos Tudo de mim Desejo Te dar Manda Teu Espírito Jesus Vem Inflamar Meu coração Com Teu Amor Amor Quero Quero da água E do Espírito Nascer Nova Pessoa No Senhor Manda Teu Espírito Jesus Vem Inflamar Meu coração Com Teu Amor Quero da água E do Espírito Nascer Nova Pessoa Do Senhor Toma Jesus Toma Jesus A minha Mã Toma Jesus A minha Mã Eu Contigo Caminhar Toma Jesus A minha Vida Com todo Amor Eu Vim Me Entregar Toma Jesus Meu coração Toma Jesus Meu coração Pois Só A Ti Desejo Amar Toma Jesus Meus Sentimentos Tudo De mim Desejo Te dar Manda Teu Espírito Jesus Vem Inflamar Meu coração Com Teu Amor Quero Quero da água E do Espírito Nascer Nova Pessoa Do Senhor Manda Teu Espírito Jesus Vem Inflamar Meu coração Com Teu Amor Com Teu Amor Quero da água E do Espírito Nascer Nova Pessoa Do Senhor Nova Pessoa Do Senhor Nova Pessoa Do Senhor Orar Irmãos Irmãos Para que esta Nossa Família Reunida Em nome De Cristo Sob a proteção Da Virgem Maria Que possa Oferecer Um sacrifício Que seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Este Sacrifício Para a glória Do Seu Nome Para o Nosso Bem De toda Santa Igreja Socorra Nos Ó Pai A humanidade Do vosso Filho Que ao nascer Da Virgem Mãe Não diminuiu Mas consagrou A sua Integridade E fazei que ele Apagando os nossos Pecados Vos torne Agradáveis Nossas Oferendas Por Cristo Por Cristo Nosso Senhor Nosso Deus Nosso Deus É nosso Dever E nossa Salvação Na verdade Nosso Por ele Por ele Por ele os anjos Cantam Vossa Grandeza Os santos Proclamam Vossa glória Concedei-nos Também A nós Associar-nos A seus louvores Cantando A uma Só vós Santo, 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 Santo Santo, Santo É o Senhor Deus Do Universo O céu E a terra Proclamam Sua glória Ah Bendito O que vem Em nome Do Senhor Bendito O que vem Em nome Do Senhor Bendito O que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Ah Osana Nas alturas Nas alturas Ah 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 Osana Nas alturas Nas alturas Ah 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus Do Universo O céu E a terra Proclamam Sua glória Ah Bendito O que vem Em nome Do Senhor Bendito O que vem Em nome Em nome Do Senhor Bendito O que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Ah Osana Nas alturas Nas alturas Ah 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 Osana Nas alturas Nas alturas Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Estão Para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será Entregue E por Vós Do mesmo Modo Ao fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este é O cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Todas as vezes Que comemos Que comemos Deste pão E bebemos Deste cálice Anunciamos Senhor A vossa Morte Enquanto Esperamos Vossa Vossa Vinda Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir E nós Vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo A gente No só corpo E no só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Ó Pai Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Colocamos na presença De Deus Jorge e Alberto dos Santos E de todos os que Partiram desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Com os santos Apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Cantamos o Amém Da Doxologia Vocês iniciam Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Rezemos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino O que é a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Que tirais o pecado do mundo Dizem-nos a paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará jamais nas trevas Mas terá sempre a luz da vida Diz Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Deus Deus Bye Rei Engenhar Tentei 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 Amém. 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 Hoje gritando a Maria que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja, cheia de fé, de esperança, de amor dizer sim a Deus. Eis aqui os seus servos, Senhor. E a graça de Deus cresce em nós se cessar. Amém. 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 a tudo de bom que Deus tem a nos oferecer e a ser firmes e corajosos diante doquilo que não presta obrigado Senhor, muito obrigado quem serás tu criatura bela quem encheu meu quarto com tua luz o teu olhar me trouxe a paz tua presença me refaz eu sou o anjo Gabriel venho em nome do Senhor darás a luz ao Salvador serás a mãe do Emmanuel por que teus lábios tremem tanto assim por que não tiro os teus olhos de mim há tanta graça em estar diante de ti e o céu inteiro espera por teu sim não temas doce anjo do Senhor Senhor, escuta o que agora vou falar sorria e vai ao céu anunciar sim, eu serei a mãe do Salvador Amém 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 Jesus Santa Maria Maria, Deus escolheu-te, rei, e todos os anjos cantam amém. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça em estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorria e vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria! Santa Maria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Vamos guardar um instante de silêncio, depois dessa canção tão bonita, que internaliza o evangelho que nós meditamos hoje. Ainda que seja curtinho o nosso silêncio, mas que ele seja todo cheio de amor. guardando tudo o que nós experimentamos nesta noite, a segunda noite do caminho da novena de Nossa Senhora da Luz. Oremos. Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que noite, hein? Uma noite realmente que edifica, que traz paz, por meio das palavras de Freia da Lanha, esta linda celebração. Realmente, ele trouxe para a gente a oportunidade de fazer uma experiência. Uma experiência de Deus. Uma experiência que nos coloca perto de Maria e junto de Jesus, nosso Senhor. Então, a festa continua por meio do nosso novenário. Hoje, a gente agradece de coração as pastorais que organizaram esta noite, com muito carinho, no segundo dia. Pastoral familiar, o encontro de casais com Cristo e a pastoral da terceira idade. Eu peço uma salva de palmas para estas pastorais. E também agradeço o gesto concreto que você trouxe. Hoje, mucilon, neston, farinha láctea. E as crianças precisam ver o que eu vejo, a satisfação das crianças ao comerem, ao tomarem esse mingauzinho, que se faz com muito carinho lá na creche. E eu não resisto, sempre como um pouquinho com elas também. Então, para vocês verem, a nossa cozinheira, ela é de mão cheia e faz com muito carinho para as crianças. O melhor, o melhor mesmo. Então, o que vocês trazem aqui, as crianças vão se deliciar, certamente, se alimentar. Outro dia, eu fiquei muito contente. Acho que foi ontem, né, Matias? Foi ontem. Matias estava no encontro que eu fui dar uma palestra. E uma senhora, na hora do debate, ela pegou o microfone e falou que há quase 40 anos atrás, ela estudou nessa creche, hoje é pedagoga, hoje ela trabalha na área da educação e estava agradecendo, lembrando o padre Miguel, e quando ela foi recebida na creche de São Pedro Nolasco. Interessante que um presente a gente recebe de uma pessoa, assim, do nada, nos dá este retorno, sinal que valeu a pena e vale a pena a gente manter a nossa creche, que este ano faz 40 anos. A creche de São Pedro Nolasco é mantida por esta paróquia há 40 anos. Vamos fazer uma festa para comemorar estes 40 anos de serviço. Até convidei o padre Miguel para vir da Espanha aqui, para reencontrar todo mundo e rever a creche, não sei se vai poder vir. É paroco de três paróquias, imagina. O homem, ainda nativa, fazendo muito lá na Espanha. No domingo, a novena continua, você pode escolher um dos horários amanhã para participar. Participando de um dos horários das missas de amanhã, você está participando e fazendo a novena em honra à Nossa Senhora da Luz. E amanhã, o gesto concreto é leite. É leite. E aí continua, depois teremos outros dias, outros padres, na segunda-feira, o padre Carlos André, depois Freire de Merval, o bispo de Paulo Afonso, Dom Guido, que vocês não podem perder de forma nenhuma a oportunidade de conhecer Dom Guido, um grande homem, um homem de Deus, realmente. Padre Juraci, Walter Rui, Padre Edom Rui, bispo de Jequié. Então, vocês perceberam que a cada dia é mais intenso, e a gente aprende uma coisa a mais. Estou vendo pessoas que vieram ontem, já vieram hoje, que possam continuar vindo, fazendo os nove dias, e aqueles que possam vir o maior número de dias também, venham. Porque o que eu estava pensando é que a nossa paróquia é agraciada. Por mais que seja difícil organizar uma novena no mês de janeiro, dezembro para janeiro, porque é férias, mas vale a pena porque a gente tem o ano todo iluminado. Depois de um período de novena como esse, de retiro espiritual, a gente tem o ano inteiro abençoado, cheio das graças de Deus. Deus seja louvado por isso, porque nós temos essa dádiva, essa graça de participar. Quem não levou a camisa ainda, aproveita para levar. Está muito linda, como eu disse, parece camisa de marca. Marca da paróquia Nossa Senhora da Luz. Essa mesma aqui é XG. A minha esse ano vai ser G apenas, depois da minha dieta. Então, você pode levar essa daqui. Mansur pode pegar essa daqui para você. XG, não? Então, gente, é quem nos acompanha pela internet também. É uma maravilha. E você pode falar para o seu parente, o seu amigo que mora em outra cidade, que mora em outro país. NossaSenhoraDaLuz.org. Todos os dias teremos transmissão ao vivo. Pode assistir em casa. Essa experiência maravilhosa de fazer a novena. Tem também ainda a réplica da cruz de Papa Francisco. Você pode adquirir lá. Comprando a camisa, comprando a cruz, fazendo o seu lanche lá na nossa barraca, você vai estar ajudando para que a gente possa cobrir todos os gastos deste evento, desta festa, porque vale a pena a gente fazer o melhor. E Fred Alain, que fez uma homilia muito linda. Eu o conheço há mais de 25 anos, imagina, porque somos da mesma região. E hoje, ele é sempre profundo, mas hoje realmente tocou o coração de uma forma bem especial. A gente pede uma salva de palmas. E agradecemos. Obrigado. Fred Alain veio perceber agora que estava online. Nem sabia que estava sendo filmado. Aí foi bom que saiu mais natural. Agradecemos o canto, Voz da Luz, todas as equipes de liturgia, os ministros, os coroinhas. Enfim, amanhã tem mais celebração. E o novenário continua. Se preparem e convidem todos os amigos para o dia 2. Dia 2 de fevereiro, o encontro em Salvador é na Pituba. 2 de fevereiro é dia de homenagear a Mãe de Jesus com o título da Luz. Vamos receber a bênção, encerrando esta nossa celebração e abrindo nosso momento social lá fora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa excelsa padroeira, Nossa Senhora da Luz, deixa sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Maria, Mãe amável, Doce Mãe do Bom Jesus, Nós te amamos, Virgem Santa, Nossa Senhora da Luz. Ave, Virgem Mãe querida, Doce Mãe do Bom Jesus, Dos anjos erra amada, Nossa Senhora da Luz. Ó Maria, Mãe amável, Doce Mãe do Bom Jesus, Nós te amamos, Virgem Santa, Nossa Senhora da Luz. Vence o brilho das estrelas, O Teu precioso fulgor, Que fez velha, Entre as velhas, Seres Mãe do Redentor. Ó Maria, Mãe amável, Doce Mãe do Bom Jesus, Nós te amamos, Virgem Santa, Nossa Senhora da Luz. És o nosso forte auxílio, E todo o nosso bem, Durante o triste exílio, De tosso que a Ti vem, Ó Maria, Mãe amável, Doce Mãe do Bom Jesus, Nós te amamos, Nós te amamos, Virgem Santa, Nossa Senhora da Luz. És grande, soberana, Venho de salvação, Do Teu amor, irmã, Fiel consolação, Fiel consolação, Ó Maria, Mãe amável, Doce Mãe do Bom Jesus, Nós te amamos, Virgem Santa, Nossa Senhora da Luz. Amém.